O que te vai acontecer é que te vão continuar a espremer. Tu não ganhaste o tempo. O que acontece é que é suposto que produzires mais. Tens uma questão profissional para resolver e toda a gente acha que tu vais estar disponível às 10 da noite. Porque te ligam para o telemóvel, mandam uma mensagem, mandam um mail. A última coisa que eu vi televisão em direto eram as notícias, os telejornais. E não consigo. Não consigo. É uma barbaridade. Eu sequer ser informado, eu hoje em dia não acredito em nada do que leio. Tu queres saber o que é que se está a passar de verdade? Vais tirar um cursozinho fiscal, vais ler imenso, vais perceber, vais para os dados do INEI, da Pordata e não sei o quê, e estudar e não sei o quê, e depois podes tirar aquela conclusão. Cada vez confunde-se mais a opinião com a informação. Claro que a escola podia e devia ensinar as pessoas a refletir, a pensar. E tu tens de pessoal da minha geração que acha que é perfeitamente normal, perfeitamente aceitável vivermos precários o resto da vida, conservários de merda. A subtileza do racismo e do preconceito e da xenofobia nos anos 30 com o Hitler era um cartaz a dizer tu que trabalhas, coitadinho, sustentas isto. Agora, a teoria é a mesma, é a mesma coisa, mas é mais subtil. É aplicado ao mundo digital que na altura não existia. O grande problema da inovação da tecnologia é que te leva a pensar o que tu quiseres, o que eles quiserem que tu penses. o que eles quiserem que tu quiseres, o que eles quiserem que tu quiseres. Obrigado.